Rapaz, que jogo, ontem ninguém esperava, né? Não, ninguém esperava não, a gente esperava. Ué, nós dissemos aqui que não ia ter moleza pro Flamengo. Se a coisa de ganhar só com o favoritismo prévio, ninguém ganha. O favoritismo termina na hora em que a bola rola, no primeiro apito do juiz. Aí é jogo clássico. A gente falou aqui, acho que todo mundo concordou que o Flamengo era favorito, mas que o jogo podia ter um caráter semelhante ao que teve o Flamengo em Botafogo. É verdade, isso foi dito aqui também. Meu palpite, inclusive, foi 1x0 o Vasco. Eu tava levando muita fé no Vasco. O Vasco tomou um gol com 38 segundos. Se a mãe de Ná fosse viva, ia pedir autógrafo do mal do Leandro. Mas eu tava... Não, por tudo que vem acontecendo, né? Pelo Vanderlei do Xemburgo... Vou falar uma coisa pra vocês aqui, eu sei que o professor René vai pular, mas o que eu acho, a minha opinião. O Vanderlei do Xemburgo é muito mais treinador do que o Jorge Jesus. Isso foi... É, é, com certeza. E só pra quem gosta de estatística, o Vanderlei do Xemburgo tem 5 campeonatos brasileiros, o Vanderlei do Xemburgo tem 9 campeonatos paulistas, o Vanderlei do Xemburgo foi técnico da seleção brasileira e técnico do Real Madrid. O Jorge Jesus tem 3 campeonatos portugueses, umas 2 ou 3 ligas, e treinou Belenense, Sporting, Braga e Benfica. O Vanderlei do Xemburgo tem 40 clubes no currículo. E ontem, mais uma vez, ele provou quem é quem. É muito fácil você treinar o Flamengo com aquela seleção. Muito fácil. Você olhar pro banco, tem mil opções. Eu queria ver, porque o Jorge Jesus, antes de vir pro Flamengo, ele quase acertou com o Vasco. Ele não acertou com o Vasco, por detalhes, deve ter sido o Grana. Eu gostaria muito de ter visto esse fenômeno todo do Jorge Jesus com esse time do Vasco. Porque com esse time do Flamengo, amigo, qualquer um, com o Bruno Henrique jogando a bola que tá jogando, pelo amor de Deus, com o Everton Ribeiro, aí é fácil. É, mas o Abel foi técnico do Flamengo. O Abel não implantou. Não implantou nenhum sistema de jogo, você não conseguia enxergar. Exatamente, mas o Abel não tinha. Até quero tapinha nas costas, pode levar um tiro lá. Você tem razão sobre o Vanderlei. Eu vou entrar, me perdoe, mas eu vou entrar. Eu concordo em parte com o que disse o Mário. Concordo em parte. Mas, de fato, ontem, mas eu disse isso aqui ontem, o Vasco, o Flamengo vai enfrentar o treinador, o Vanderlei de Xemburgo. Porque ele vai armar uma estratégia que vai tentar, tanto é que ele armou uma estratégia que surpreendeu o Flamengo no primeiro tempo. Verdade. O Bruno Henrique não tocou na bola no primeiro tempo. E o Vasco, com aquele esquema montado, aquelas duas linhas de quatro, e aquele se movimentando na frente, porque todo mundo viu que a zaga diária do Flamengo é lenta, e que a lateral esquerda do Felipe Luiz, que muitos consideram fenômeno, é lento. Tanto é que jogaram nas portas dele. Não é lento ou estava cansado, estava no desgaste? Cansado os outros também estavam. Mas na semana passada não era, agora passou a ser. Agora, olha bem, você criticar o treinador do Flamengo, quando o Mauro criticou aqui, porra, o cara, o cara, ele empatou um jogo. O cara é líder do Campeonato Brasileiro. Disparado. Disparado, ele tem média. O gol, deixa eu só concluir. O gol, que nasceu naquela falta frontal, que todo mundo esperava direto, que o Gabigol entregou na direita para o Rafinha, aquele é jogado ensaiado. Aquele é dentro do treinador. Uma sorte danada também. Eu gostaria de ver essa veemência do Mauro, depois dos 7x1. Eu não vi isso depois dos 7x1. 7x1? É, Brasil e Alemanha. Outros treinadores, claro que tem a ver. Todos os treinadores acima de 61 eram velhos, ultrapassados, precisavam estudar. Eu não vi ninguém fazendo essa defesa veemente. Eu agradeço. Eu só agradeço, eu sou acima de 60. E eu fico feliz da vida em ver esse discurso do meu amigo Wanderlei Luxemburgo. Que eu acho tudo isso que ele falou nunca foi dito ao contrário. Agora, no início do campeonato, quando o Wanderlei não estava, ninguém dizia isso do Wanderlei. Que coisa boa. Parabéns, fico feliz em ser os treinadores experientes. Foi pênalti, jogado.